Meu nome é Valmir, bancário aposentado, e quero convidar a todos, negros, trabalhadores, trabalhadoras, todas as pessoas que estão imbuídas contra o golpe, a participarem da Conferência Nacional Aberta de Luta contra o Golpe, dia 21 e 22 de junho, em São Paulo. Todos presentes, o momento é de luta e de união e unidade e vitória. Vamos lá!